Ei, cê toca a safana É Lipe Play, tá? Sei que cê já sabe quem é Então vai, mamãe Me sente ali Sabe quem é? A ter saudade na piroca Eu lembrei de você Vamos marcar agora aquele velho TBT iPhone 15 silicone Vou te deixar fortinha Faz aquela posição que só tu tem a malicinha Hoje eu tô piquitas mania Vou te comer pedido Esse puto quer me comer Quer me fuder todinha Mostrada, tatuada, com piscina você tinha Esse cachorro cheio de mar Quer me arrascar pra preta Cheio de papinho pra comer minha você Esse puto quer me comer Quer me fuder todinha Mostrada, tatuada, com piscina você tinha Pra comer, 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 comer Minha você Pode comer, pode comer Pode comer, pode comer Comer, 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 comer Comer minha brucela Bota, nota, nota, nela Bota, nota, nota, nela Esse puto quer me comer Quer me fuder todinha Ei, cê toca a sua fona assim Tudo assim DJ Winner Desperto no meu DJ Sabe quem é? Ha, 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 ha Saiu no bicho Ele, ele, ele já veio A ter saudade na piroca Eu lembrei de você Vamos marcar agora aquele velho TBT Iphone 15 silicone Vou te deixar fortinha Faz aquela posição que só tu tem a malicinha Hoje eu tô pique das mania Vou te comer todinha Esse puto quer me comer Quer me fuder todinha Mostrada, tatuada, com piscina você tinha Esse cachorro cheio de mar Quer me arrastar pra preta Cheio de papinho pra comer minha você Esse puto quer me comer Quer me fuder todinha Mostrada, tatuada, com piscina você tinha Preco, 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 preco Cê tem musga aí, cê tocando aí Se tiver manda umas pra mim aí